A gente vai agora ouvir, eu interrompo o que eu estou dizendo para imagens ao vivo da Presidente da República, Dilma Rousseff, que vai fazer um pronunciamento. Boa tarde a todos vocês. Em nome do governo brasileiro e do povo brasileiro, eu gostaria de dar os mais profundos pêsames à família do Eduardo Campos, à sua mãe, Ana Raiz, à dona Renata, como ele carinhosamente chamava, à sua esposa e aos seus filhos e a toda a família, que era uma grande família. Eu quero dizer que hoje o Brasil está de luto e sentido, uma morte que tirou a vida de um jovem, político, promissor e esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras. O Eduardo Campos, neto de um grande político, um grande democrata, um lutador que foi uma referência para a minha geração, Miguel Arraiz, que há nove anos atrás faleceu, Eduardo Campos, neto dessa liderança, seguiu os seus passos e, por duas vezes, foi governador de Pernambuco. Eu convivi com ele como ministra do presidente Lula, mas também nas campanhas de 2006, 2010 e também no meu governo. Fui recebida em sua família e convivi com eles de forma muito calorosa. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Um homem que poderia galgar os mais altos postos, sem sombra de dúvida, é uma perda. Para além das nossas divergências, sempre uma forte relação de respeito mútuo. A última vez que eu vi, no funeral do Ariano Soassuna, a quem eu tive o privilégio de conhecer e desfrutar do seu brilhantismo e do seu talento, porque fui apresentada a Ariano pela dona Renata, eu queria dizer que mantivemos ali, mais uma vez, a reiterada relação afetuosa que construímos ao longo da vida. Espero que o exemplo do Eduardo Campos sirva para mantê-lo vivo na memória e nos corações dos brasileiros e das brasileiras. Sem dúvida, é um momento de pesar, sem dúvida é um momento de tristeza, um momento que nós devemos com o reconhecimento que nós, seres humanos, somos afetados pela fragilidade da vida, mas também pela força e pelo exemplo das pessoas. Queria estender os assessores que acompanhavam Eduardo Campos na viagem e queria estender as suas famílias, a família do Alexandre, do Marcelo e do Pedro, as condolências e o meu pesar. Quero também estender as famílias das vítimas e, por acaso, tenham sofrido as consequências daquele desastre. Quero também me dirigir às famílias dos pilotos, Geraldo da Cunha e Marcos Martins. O governo federal está decretando um luto de três dias. E, ao mesmo tempo, eu suspendi hoje a minha agenda e irei fazer o mesmo durante três dias, a partir de hoje, com a agenda de campanha. Acredito que o Brasil vai agora prantear esse... Morreu no dia de hoje. Muito obrigada a todos. Morreu no dia. 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 Obrigado.